Compre coins na SafeFootCoins, uma loja segura e barata. Use o cupom COLAI para ganhar 6% de desconto. Os links estão na descrição. Jogos de Play 4 e Xbox One a partir de R$ 70,00 e de Nintendo Switch por R$ 99,00. Temos também gift cards. Link na descrição. Acesse aí senhordascoins.com.br, compre suas coins parcelando até em 3 vezes sem juros. Use o cupom COLAI para 5% de desconto. Links na descrição. Fala aí, manos. Tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, manos, nós vamos falar sobre os headliners que foram anunciados pela EA. O evento vai começar amanhã, sexta-feira. E aí, muitos de vocês, não sei se estão atentos ou se não sabem como é que funciona, mas eu decidi trazer para vocês um beabá de como é que funcionam os headliners, de tudo que envolve, quais são os jogadores, enfim, para que vocês possam aí realmente entender como é que funciona. Tenho acompanhado muitas pessoas que falam disso aí pelo YouTube. Vi muita gente falando de especulações. Eu vi aí o Overback falando e várias outras pessoas. E aí eu decidi fazer um compilado aí para poder explicar mais ou menos como é que funciona essa questão aí dos headliners, né? Porque muita gente não conhece ou muita gente sequer sabe do que se trata, como é que funciona. Então, bora trazer esse conteúdo para vocês. Bom, mais uma vez, como eu falei, vai sair esse evento aí na sexta-feira, certo? E aí eu queria explicar para vocês aí como é que funciona esse evento. Bom, esse headliners traz jogadores que estão bem na temporada, né? Os caras que jogaram muito bem e, obviamente, tem cartas em forme, tá? Porém, os jogadores que não ganharam nenhuma carta em forme nunca vão aparecer aí nos headliners, tá certo? Eu vou colocar duas imagens aí que a EA soltou e eu vou explicando para vocês o que a gente está vendo. Bom, basicamente, toda vez que esse jogador que sai como headliner ganhar mais um if, essa carta headliner vai ter um up. Ou seja, a carta headliner sempre está um over acima da última carta em forme do jogador, certo? Ficou muito confuso? Eu vou explicar aí mais ou menos para vocês aí para que vocês possam entender e não fiquem com dúvidas aí, tá? O Mahrez, rapaziada, essa semana ele ganhou uma carta em forme, né? Uma carta 88. Se por um acaso saísse o Mahrez headliner, quando ele ganhasse esse up da carta 87 para a carta 88, a carta headliner dele seria 89. Se o Mahrez ganhasse mais um informe que fosse 89, a carta headliner dele subiria para 90. Ou seja, a carta headliner está sempre um over acima da última carta em forme do jogador. Eu acho que ficou claro, ficou tranquilo e vocês vão entender. Bom, rapaziada, falando nisso, a gente viu algumas coisas aí nas imagens, né? A primeira imagem que a EA divulgou, falando que faltavam dois dias aí para sair os headliners, a gente vinha ali a cartinha, certo? Do jogador, a gente viu uma setinha para cima que provavelmente representa o up e a gente via também mais ou menos um velocímetro ali, um, dois, três e quatro. E do lado você poderia ver ali alguns W's, né? Se você der uma olhadinha, tem vários W's ali no canto superior esquerdo, né? Você encontra quatro W's. E aí o pessoal começou a falar, ver o que que era, analisar outras letras para ver que carta que seria. Qual seria esse jogador, enfim, quem seria a estrela do headliner. E aí passou mais um dia, a EA soltou outra imagem. Agora o velocímetro tem quatro W's. Ou seja, isso quer dizer que toda vez que o clube ganhar quatro partidas seguidas, o jogador headliner vai ter um up. Ou seja, não vai ser mais naquele esquema do informe. Vai ser na questão dessas vitórias seguidas. Aparentemente vai ser isso, né? No horário que eu estou soltando esse vídeo hoje, quinta-feira, no horário do almoço, até agora foi o que a gente observou. Hoje à tarde a EA vai soltar mais alguma coisa. E junto com isso, a EA soltou ali desenhos nas cartas. E algumas letras ali em cima, né, rapaziada? E muita gente ficou especulando o que que representa essas letras, o que que seria cada uma dessas letras. E aí eu venho falar para vocês. O pessoal tem falado que essas letras, né, a princípio foi lançado, e eu vi até o Overback falando, que tinham números 17, 19 e 2. E eu, mais uma vez, rapaziada, quem quiser seguir o Overback aí, o cara é brabo, sabe de muito conteúdo. Vou deixar o Twitter dele aí. Ele sempre está vendo essas especulações e solta essas coisas. É um cara brabo do cenário, além de ser pro player. Então segue o cara aí. Ele falou lá que tinha os números 17, 19 e 2 na primeira imagem. Ele falou que o Lewandowski tinha 17 gols na Bundesliga. Aliás, tinha 17 jogos na Bundesliga. Marcou 19 gols e deu duas assistências. Ou seja, ele achou ali que o Lewandowski seria um dos headliners. E aí, rapaziada? Depois disso, né, no dia de hoje, ele e mais uma galera estavam observando. Aí ele pegou e falou, rapaziada, eu observei algumas letras. E essas letras ele encontrou ali o M, encontrou o R, o T, L, S. E juntando isso, se você juntar uma delas, dá o Mertens. E aí, outras letras ficam sobrando ali de forma avulsa. Ou seja, aparentemente, uma dessas cartas headliners vai ser o Mertens. Inclusive, porque a gente vê do lado esquerdo ali uma carta do jogador belga, do lado direito um espanhol, e ali um jogador com over, com pace 94. Então, basicamente, eu acredito que essas cartas, esse jogador belga, provavelmente vai ser o Mertens, mas eu também acho que pode ser o Naingola. Outra coisa, eu acho que o cara da direita é o Adama. Esse cara do meio, a gente não sabe quem que é, o pessoal ainda está especulando, provavelmente hoje à tarde vai sair. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos. E aí, o que eu falo para vocês? Agora, falando da dica da análise de mercado. Fiquem atentos, porque se um jogador que tem cartas informes sair headliner, provavelmente as cartas informes dele vai cair no mercado. O preço dessas cartas vai despencar. Então, se mais ou menos você, entre aspas, descobrir quem são esses caras, se você ver o pessoal divulgando quem são esses jogadores, já fica atento, e vende esses caras, se você tem a carta deles informe. Beleza? O que a gente pode observar? E uma especulação, né? Muita gente tem falado do Neymar. Por quê? O Neymar, rapaziada, fez dois gols e deu uma assistência, ou duas assistências e um gol nesse final de semana. Eu acho que foram dois gols e uma assistência. E ele não saiu no time da semana. E óbvio que os caras que estão no time da semana não vão sair headliner. Então, há uma especulação muito forte de que o Neymar pode ser um dos headliners aí em destaque. Muita gente fala também do Lewandowski. Então, existem várias possibilidades aí que muita gente vem observando, que muita gente vem analisando. Então, se por um acaso alguém divulgar, ou se amanhã você já descobrir ali que um jogador do seu time, um jogador aí que você tenha, que é informe, se esse cara for sair realmente com o headliner, venda a carta informe. Então, tem muita especulação. Neymar, Nainggola, Mertens, o Varane. Então, qualquer cara aí que tenha uma cartinha informe, rapaziada, e tem aí, não esteja, obviamente, na seleção da semana, ele pode sair nos headliners. Então, fiquem atentos. Caso um desses jogadores que você tenha no seu clube negociável saia, faça o seguinte, vá lá e venda esse jogador, porque provavelmente no headliner o preço desse cara vai baixar, até porque sempre que sair uma carta informe, o headliner vai subir. E o que eu recomendo para vocês? Quando estiverem saindo esses headliners, a minha opinião, espera chegar mais no final do evento, e aí você vai lá e compra algum jogador. Por quê? A chance desse jogador ter um up com essas quatro vitórias, do seu time, é muito grande, principalmente se ele for de um bom time. Se você pensar aí no Adama, se você pensar no Nainggolan, talvez seja meio difícil o Cagliari ou o Wolverhampton, que é o time do Adama, conseguir quatro vitórias seguidas. Porém, vocês imaginam a carta do Neymar se sair realmente, ou a carta do Varane, é muito mais fácil esses caras aí conseguirem aí quatro vitórias seguidas. então fiquem atentos e busquem investir em headliners bons, obviamente, e com jogadores que têm essa probabilidade de conseguir quatro vitórias. Isso é uma coisa que eu estou levantando, que eu acho que por esse 1, 2, 3, 4, esse upgrade, depois esses quatro Ws aí são quatro vitórias. Não sei se quatro vitórias seguidas, acredito eu que sim, não sei se é na Liga, se é em outra competição, enfim, não dá pra saber. Mas fica aí a dica pra vocês então sobre esse evento do Headliner. Se preparem, fiquem atentos e hoje, provavelmente, às três horas teremos mais novidades. Show de bola? Meus amigos, então, mais uma vez, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho pra receber as notificações e também deixe o seu like pra dar uma força aí pro Reds. Me siga também nas redes sociais, Twitter, Instagram e na Twitch que é a plataforma que eu faço lives. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradeço demais pela companhia de todos vocês do Mais Cola aí, um grande abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho